Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse lindo suplá. É um suplá redondo. Trabalhei ele aqui com esses leques. Esse modelo aqui foi uma sugestão, um pedido, de uma seguidora lá do Instagram, a Tamara Suellen, que confeccionou o jogo de cozinha Quartz Rosa, que tem esses mesmos leques aqui, esses mesmos motivos, e gostaria de ter o suplá parecido com o jogo de cozinha. Então, ela me deu a sugestão, se eu pudesse estar trazendo aqui pro canal, e eu desenvolvi esse modelinho aqui, a pedido dela. Então, eu espero que todas vocês gostem desse modelo. É um modelo bem fácil de estar confeccionando. Se você não viu ou não conhece o jogo de cozinha Quartz Rosa, que eu citei aqui, eu vou deixar o link das videoaulas aqui abaixo, na descrição do vídeo, o tapete menor e a passadeira. Também vou deixar aqui uma fotinha pra vocês conhecerem. Então, esse aí é o jogo de cozinha Quartz Rosa, que tem esses mesmos leques aqui, ok? Então, eu espero muito que vocês gostem. Agora, eu vou trazer aqui o peso e as medidas pra vocês. Então, essa cor aqui é a cor Quartz Rosa, o número dessa cor é 33,90. Ele ficou medindo 38 centímetros de diâmetro, e ficou pesando apenas 130 gramas. E a agulha que eu usei é a agulha 3,5 milímetros. Essa agulha que eu usei para confeccionar. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Antes de começar a videoaula, eu já peço pra vocês que não esqueça de deixar aqui o seu joinha, deixar também um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, vamos iniciar a videoaula? Então, aqui vamos iniciar com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão, seguro a ponta do fio, passo por trás, introduzo a agulha, laço esse fio de trás, girando a minha agulha, e laço esse fio mais uma vez, prendendo com ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo que usamos pra prender aqui, equivale a uma correntinha. Então, eu trabalho mais uma correntinha, tem a altura de um ponto alto, ok? Aqui o segundo ponto alto, o terceiro. E aqui nesse anel, vamos trabalhar um total de 15 pontos altos, contando com as correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. Eu vou seguir trabalhando 15 pontos altos e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar 15 pontos altos. E agora, vamos pegar a ponta do fio aqui e vamos fechar esse anel. Então, aqui eu tenho 15 pontos altos, contando com essas duas correntinhas. Pra fechar, eu vou alongar aqui, vou introduzir a agulha aqui, olha, no primeiro ponto alto, pulando essas duas correntinhas. Olha aqui, eu tenho duas correntinhas, venho sobre o primeiro ponto alto. Pego esse fio, laço ele, puxo pra trás. Dessa forma aqui, puxei aqui pra trás, ok? Então, aqui, essa voltinha aqui, olha, do fio ficou em cima das duas correntinhas, completando aqui o ponto alto. Agora, se ficou muito alto aqui, muito grande, vocês podem puxar e fechar um pouco, se ficou muito grande aqui. Agora, eu vou voltar nesse mesmo ponto, por dentro dele, laçar o meu fio, olha, no mesmo ponto. Faço aqui um ponto baixo, mais uma correntinha, e aqui eu tenho a altura de um ponto alto, ponto baixo e a correntinha. No mesmo lugar, eu vou trabalhar outro ponto alto, ficando com dois. Venho no próximo, trabalho mais dois. Então, essa carreira, teremos dois pontos altos dentro de cada ponto de base. Então, vamos ficar aqui com 15 pontos altos, ok? Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, dois pontos altos, sobre cada ponto alto, e volto com vocês ao final de toda a carreira. Prontinho, estou chegando aqui ao final da carreira, vamos trabalhar aqui no último ponto alto. E aqui, olha, o último ponto alto é as duas correntinhas, onde tem aquela voltinha do ponto. Então, vamos pegar aqui duas argolinhas, olha, em cima das duas correntinhas, e vamos trabalhar o último aumento de dois pontos altos. Aqui, vamos ficar com um total de 30 pontos altos, ok? 30 pontos altos. Então, aqui foi o último aumento. Então, aqui eu refiz o ponto, ficou muito grande. Olha, 30 pontos altos. Pra fechar, eu vou fechar da mesma forma, ok? Eu pulo aqui o ponto baixo, a correntinha, venho sobre o ponto, o primeiro ponto alto. Então, eu pulei aqui a correntinha, o ponto baixo, e venho, na verdade, sobre o segundo ponto. E vou puxar pra trás, dessa forma aqui. Aqui, eu dou uma ajustada pra não ficar muito grande. Puxei pra trás, olha aqui, a voltinha que puxamos pra trás, ficou em cima daquele ponto baixo de correntinha, que é o primeiro ponto alto. E aqui, no segundo ponto alto, eu puxei pra trás. Agora, eu volto novamente e trabalho aqui o ponto baixo e a correntinha, e aqui eu tenho um ponto alto. No próximo ponto, eu vou trabalhar outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto de base. Do próximo, eu vou trabalhar quatro pontos no mesmo lugar. Então, aqui já vamos começar a trabalhar os leques. Então, aqui nessa primeira carreira, vamos ficar com um leque de apenas quatro pontos altos. Nas próximas carreiras, todos os leques terão cinco pontos altos. Mas, somente nessa aqui, nessa primeira carreira, o leque tem quatro, ok? Senão, vai ficar com muitos pontos altos aqui. Quatro pontos altos. Então, eu trabalhei uma correntinha depois dos dois pontos, pulei um ponto de base, quatro pontos altos. Agora, depois do leque, eu não trabalho correntinha. Pulo um ponto, trabalho dois pontos seguidos. Depois dos dois pontos, trabalho uma correntinha, pulo um ponto, trabalho leque. Leque de apenas quatro pontos altos, pra não ficar com muito ponto aqui nessa primeira carreira de leques. Quatro pontos altos. Depois do leque, não tem correntinha, mas pulamos o ponto de base. Depois dos dois pontos seguidos, olha, dois pontos seguidos, depois do leque. Um ponto em um ponto, outro ponto. Aí, sim, fazemos a correntinha. Então, eu vou seguir dessa forma. Agora, será o leque, ok? Olha, depois dos dois pontos, tem correntinha e pulo ponto de base. Trabalho o leque. Depois do leque, não tem correntinha. Trabalho dois pontos. Novamente, depois dos dois pontos, correntinha. Depois do leque, não tem correntinha. Depois dos dois pontos, tem correntinha. Eu vou seguir assim e já volto. Então, aqui já cheguei ao final da carreira. Trabalhei dois pontos. Depois dos dois pontos, eu tenho correntinha. Pulo um ponto de base e trabalho aqui o último leque. De quatro pontos altos. Depois do leque, não tem correntinha nessa primeira carreira. Ok? Então, eu fiz o último leque aqui, olha. Temos o último ponto aqui, olha. Aquele ponto que pulamos. Quando fechamos a carreira, pulamos ele. E vou fechar a carreira da mesma forma, ok? Dessa forma que eu estou fechando, fica um fechamento perfeito. Pulo aqui o ponto baixo com a correntinha, que é o primeiro ponto alto. Venho no segundo. Laço o meu fio. Puxo pra trás. Aqui eu ajusto pra não ficar muito grande essa laçada aqui. Mas, também não pode ficar muito ajustada, ok? Porque no final, vamos trabalhar aqui em cima desse outro ponto aqui, olha. A laçadinha ficou em cima do ponto baixo com a correntinha e completando aqui o ponto. Então, agora eu volto, olha. Depois que eu puxei pra trás, eu volto e laço o fio lá de trás, faço ponto baixo e uma correntinha. Tenho meu primeiro ponto. No mesmo ponto, eu vou trabalhar outro ponto, ok? Então, aqui eu vou trabalhar um aumento. No final da carreira, vamos trabalhar outro ponto aqui em cima desse aqui. Vamos ficar com três. Era dois, agora vai ser três. Depois, trabalhei um aumento aqui. Aqui onde temos a correntinha, eu não vou trabalhar mais correntinha. Vou vir aqui nesse primeiro ponto do leque e vou trabalhar o leque de cinco pontos altos. Nessa carreira, começamos a trabalhar o leque de cinco pontos altos. Quatro e cinco. Ok? Aqui nessa carreira, ainda vou continuar com apenas uma correntinha. Uma correntinha depois do leque. Agora, será depois do leque a correntinha. Ok? Olha, o leque ficou aqui, depois dele eu trabalho a correntinha. Faço um ponto sobre o ponto. No outro ponto, olha. Outro ponto e aqui temos o aumento. Laço meu fio sem correntinha. Onde tem correntinha, aqui eu vou fazer o leque. Então, aqui, olha, sempre vai ser assim. Onde tem a correntinha, eu inicio com o leque. Quatro e cinco. Agora, eu faço uma correntinha, venho nos dois pontos, trabalho um ponto sobre cada ponto. E no segundo, o aumento. Ok? Olha, vou deixar aqui bem de partinho pra vocês verem. No final, aqui, fechando a carreira, eu vou trabalhar mais um ponto aqui, ficando com três. Trabalhei o leque aqui. Uma correntinha, trabalhei aqui três pontos altos. Sem correntinha, o leque. Depois do leque, a correntinha. Então, nessa carreira, depois do leque, tem a correntinha. E onde tinha dois pontos altos, ficamos com três. Eu vou seguir assim e já volto com vocês. Então, aqui, chegando ao final da carreira, trabalhei o último leque, a última correntinha. E aqui, naquele último ponto, olha, trabalhei o último ponto, completando os três aqui. Pra fechar, é da mesma forma, ok? Alongo o meu fio, puxo ele pra trás aqui, olha, depois no segundo ponto. E volto sobre ele, trabalho aqui o ponto baixo e a correntinha. Olha, essa carreira que trabalhamos ficou dessa forma. Três pontos altos, onde tinha dois. E o leque aqui, olha, no primeiro ponto do leque da carreira anterior. E depois do leque, a correntinha. Agora, eu fechei aqui em cima do último ponto alto dos três. E aqui, eu preciso de trabalhar o aumento. Já deixo o meu aumento pronto. Depois, eu vou finalizar aqui com dois pontos, ok? Esses dois pontos aqui. Essa carreira, eu vou trabalhar duas correntinhas. Vou pular aqui o leque, vou vir no último ponto do leque e vou trabalhar o leque. Então, em uma carreira, eu trabalho o leque desse lado, na outra desse lado, ok? Olha, trabalhei o leque desse lado. Agora, nessa carreira, o leque do outro lado. No último ponto do leque da carreira anterior. Vai alternando, ok? E o leque aqui de cinco pontos altos. Então, eu trabalhei aqui, olha, depois dos dois pontos, daqui daqueles três, aqui vai ter quatro. Duas correntinhas nessa carreira. Cinco pontos altos. Então, agora, as correntinhas foram antes do leque. Então, olha, tá vendo aqui? Pra fazer o leque, eu vim desse lado. Então, eu preciso das correntinhas desse lado, ok? Então, aqui eu não tenho correntinha. Aqui eu tenho três pontos, vamos ficar com quatro. No último ponto aqui, dois pontos. Faço aqui as duas correntinhas, venho no último ponto do leque e trabalho o leque de cinco pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, ok? E aqui, nessa carreira, depois dos quatro pontos altos, que eu faço as correntinhas. E aqui, quatro pontos altos. As correntinhas, o leque aqui do outro lado. Olha. Vou deixar aqui pra vocês verem. Eu vou seguir assim por toda a carreira. Prontinho. Já fechei minha carreira. Completei aqui os dois pontos que faltavam. Então, olha aqui. Fechei daquela forma. Volto aqui nele. Trabalho ponto baixo, ok? Pra começar a próxima carreira. E essa carreira ficou dessa forma. Com quatro pontos altos aqui. As duas correntinhas. O leque. A próxima carreira... Olha aqui, já fechei, né? Completei os quatro pontos altos. Trabalhei o ponto baixo. Fechei a correntinha. Volto aqui no mesmo lugar que trabalho o meu aumento. Nessa carreira, a partir dessa carreira, vamos começar a trabalhar dois aumentos. Terá um aumento aqui e um aumento aqui, ok? Teremos aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Nessa carreira tem quatro. Aqui, vamos ter cinco. Ou melhor, seis, ok? Depois, vamos trabalhar um aumento aqui e um aumento aqui. No final, eu vou trabalhar aqui dois pontos, mais dois aqui no meio. E esses dois, vamos ficar com seis. Então, aqui, eu já trabalhei o último aumento aqui. Laço o meu fio, aqui eu tenho as correntinhas. Se eu tenho as correntinhas, eu não vou trabalhar correntinhas novamente. Então, aqui será o leque. Como eu falei, olha, se eu trabalhei o leque desse lado, nessa carreira, será desse lado. Na próxima do outro, vai alternando a direção dos leques a cada carreira. Então, aqui, o leque será desse lado. No primeiro ponto do leque da carreira anterior. Trabalhei o leque de cinco pontos altos. Agora, precisamos das duas correntinhas pra alcançar aqui, ok? Então, como eu falei, olha, aqui terá seis pontos altos. Então, eu trabalho um aumento desse lado. Trabalhei um aumento, que são dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos seguidos. E no último ponto, também, dois pontos altos. Vamos precisar de dois aumentos, ok? Senão, vai ficar emborcando o trabalho. Aqui, eu tenho as duas correntinhas e aqui eu trabalho o leque. E todas as próximas carreiras, vamos ter dois aumentos nesse motivo aqui do meio, ok? Todas as próximas carreiras. Teremos um total... De oito carreiras de leque. Aqui, olha, no início desse motivo, vamos dizer que aqui no meio, entre os leques, é o motivo. E a gente tem que ir trabalhando aumento, olha, trabalhei o aumento no primeiro ponto, trabalho dois pontos sem aumento. E no último trabalho, aumento. Ficando, então, com seis, ok? Então, essa aqui é a quarta carreira de leque, olha, essa aqui foi a primeira carreira de leque, onde trabalhamos apenas quatro pontos altos. Aqui, já estamos na quarta. Então, na próxima carreira, vamos trabalhar aqui pra fechar a carreira, olha. Dois pontos altos, mais dois, fechamos a carreira. Completamos aqui seis pontos altos. Trabalhamos duas correntinhas e o leque será aqui nessa ponta, ok? Então, precisamos das duas correntinhas pra alcançar aqui. Trabalho o leque, sem correntinha, venho aqui, trabalho um aumento aqui e um aumento aqui. Se aqui temos seis, na próxima carreira teremos oito aqui. Depois, vamos trabalhar dois aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na próxima, terá dez pontos altos aqui, ok? Sempre, agora, terá dois aumentos de cada lado. Um no início, um no final desse motivo aqui. E os leques, vocês já sabem. Se eu trabalhei o leque desse lado aqui, na próxima carreira, será desse lado. Na próxima desse, na próxima desse. Ok? Vai invertendo a direção dos leques. Eu vou seguir agora dessa forma até completar oito carreiras. Lembrando que teremos dois aumentos aqui nesses motivos do meio. Vai aumentar de dois em dois. Um aumento no início, um aumento no final. Pra não ficar emborcando dessa forma. E os leques alternando. Quando completar aqui oito carreiras de leque, eu estou na quarta, eu volto com vocês. Prontinho, terminei aqui todas as carreiras. Trabalhamos aqui um total de oito carreiras de leques. Contando a partir dessa aqui, olha, dessa primeira aqui, onde trabalhamos o primeiro leque com quatro pontos altos. E a partir da segunda carreira de leque, cinco pontos altos em cada leque. E os aumentos, como eu falei pra vocês, a partir da quarta carreira, olha, uma, duas, três, quatro. Da quarta carreira de leque, teríamos aumento no início e no final. Olha, no início e no final. Até aqui, a última carreira, oitava carreira, aumento no final e aumento no início. Aqui, vocês notem que ele está com esse formato de hexágono, ok? Mas, agora, vamos trabalhar os aumentos em lugares diferentes pra deixar a forma dele mais arredondada. Aqui, eu já fechei a carreira. Essa carreira aqui não terá mais leques, será apenas pontos altos. Fechei a carreira, trabalhei aqui um ponto alto com uma correntinha. E agora, vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto desses cinco pontos altos aqui do leque. Ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, vocês notem que onde eu subi o ponto aqui que eu fechei a carreira, antes desses pontos do leque, eu não trabalhei aumento aqui. Apenas o ponto baixo, a correntinha. E aqui, trabalhei cinco pontos altos, um sobre cada ponto do leque. Temos aqui as duas correntinhas, eu vou trabalhar um e dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar quatro pontos seguidos. Olha aqui onde tem o aumento. Eu não vou mais trabalhar o aumento sobre o aumento. Eu vou trabalhar quatro pontos seguidos. Três, quatro. E aqui, no quinto, eu trabalho o aumento. Então, no quinto ponto alto, eu trabalho o aumento. Novamente, quatro pontos seguidos. No quinto, o aumento. Olha aqui, dois pontos no mesmo lugar, ok? E termino aqui essa parte com quatro pontos seguidos. E terminamos esse motivo aqui, que fica entre os leques. Então, ele ainda continua com dois aumentos, só que colocamos eles aqui no meio, olha. A partir daqui, onde inicia esse motivo, eu trabalhei quatro pontos altos, um aumento. Quatro pontos altos, um aumento. E quatro pontos altos. Nessa parte aqui, então, não temos aumento, olha. Nessa parte aqui do leque das duas correntinhas. Cinco pontos altos, um sobre cada ponto do leque. Nas duas correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto. E aqui, esse motivo, vamos trabalhar quatro pontos altos, um aumento, quatro pontos altos, um aumento, quatro pontos altos. Os pontos sobre o leque, os pontos sobre as correntinhas. Dessa forma, ele vai ficar arredondado, ok? Então, eu vou seguir assim e já volto com vocês. Então, aqui está. Terminei toda essa carreira. Então, aqui vocês notem que ele ficou mais arredondado. Olha aqui. E agora, vamos trabalhar apenas um aumento aqui no meio desse motivo aqui, ok? Só que essa carreira, nós vamos trabalhar pegando aqui. Olha aqui, eu já fechei a carreira da mesma forma. Meu fio está aqui atrás, da forma que fechamos a carreira. Notem que esse fechamento aqui, ele fica perfeito. Olha aqui, ó. Vocês não conseguem notar aonde é o fechamento da carreira. Então, aqui eu fechei a carreira. Eu vou dar uma ajustadinha aqui, porque o fio está muito longo. Só que essa carreira, vamos pegar a argolinha de trás. Então, desde esse primeiro ponto aqui, eu vou pegar somente a argolinha de trás do ponto, olha. Tá vendo? Trabalho um ponto baixo, uma correntinha tem um ponto. Do próximo ponto, pegando a argolinha de trás, eu vou trabalhar até chegar ao meio aqui, ó. Até o meio aqui. E ali no meio, vamos trabalhar um aumento. Quando chegar bem aqui no meio, vocês dividem aqui certinho e colocam um aumento aqui no meio, ok? Então, vamos ter seis aumentos, já que temos aqui seis motivos desse. Então, trabalhando aqui, pegando a argolinha de trás, vamos ter seis aumentos e já volto com vocês. Então, aqui chegando ao final da carreira, vamos trabalhar aqui o último ponto, que é aquele ponto que puxamos a laçada pra fechar a carreira. Pegamos na argolinha de trás também e trabalhamos o último ponto alto. Alongo aqui e fecho a carreira da mesma forma. Ajusto aqui o meu fio. E volto no mesmo ponto, agora, essa carreira pegando as duas argolinhas do fio, ok? Então, aqui ficou dessa forma. Então, aqui vocês notem, olha, o fechamento da carreira fica perfeito dessa forma. Lembrando que nessa última carreira aqui, trabalhamos apenas um aumento bem no centro do motivo. E vocês notem que está bem arredondado, ok? Já tô aqui com o primeiro ponto, vou trabalhar mais três pontos seguidos, ficando com quatro. Ou melhor, vou trabalhar mais quatro, ficando com cinco, ok? Cinco pontos contando esse primeiro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três pontos de base. E trabalho cinco pontos seguidos. Se você quiser trabalhar menos correntinhas aqui, você tem que pular apenas dois pontos, ok? Porque se trabalhar aqui apenas quatro correntinhas, o trabalho vai ficar emborcando dessa forma. Então, eu pulo três, mas trabalho cinco correntinhas. Cinco correntinhas, pulo um, dois, três pontos de base. No quarto, eu trabalho novamente cinco pontos altos seguidos. Eu vou seguir dessa forma até o final da carreira, onde eu volto com vocês. Prontinho, já cheguei ao final da carreira. Vamos pular aqui os três últimos pontos. Essa carreira eu vou fechar aqui sobre o ponto baixo e a correntinha, ok? Não vamos fechar daquela forma. Eu vou introduzir a agulha aqui dentro. Olha. Trabalhar aqui um ponto baixíssimo sobre aquela correntinha, dessa forma. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo para o terceiro ponto, ok? Aqui, eu vou trabalhar uma correntinha e um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou vir na argolinha de cinco correntinhas, e vou trabalhar um total de dez pontos altos. E aqui, o ponto alto de número dez. Vou pular um, dois, vou vir no terceiro, no ponto alto do meio, daqueles cinco pontos altos, faço um ponto baixo. E trabalho mais dez pontos altos. E aqui, o ponto alto de número dez. E prendemos aqui com ponto baixo no ponto alto do meio. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, ok? Prontinho, cheguei ao final de toda a carreira. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo sobre o último ponto baixo. Então, aqui ficou dessa forma. Agora, vamos à última carreira. Pra trabalhar aqui a última carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto, ok? Aqui, o próximo ponto alto do leque, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo ponto, ponto baixíssimo, uma correntinha. Dessa forma, por dez vezes. Já que temos aqui dez pontos altos, são dez pontos baixíssimos. E uma correntinha. Aqui, trabalhei o penúltimo ponto, a última correntinha. E aqui, o último ponto alto e o último ponto baixíssimo. Aqui, vocês podem trabalhar uma correntinha e já vim para o próximo ponto, ok? No meu caso aqui, eu não vou trabalhar essa correntinha. Mas, se você quiser trabalhar, se o seu ponto é bem apertadinho e não ficar embabadando, você pode trabalhar aqui a correntinha e vim para o próximo ponto, pulando aqui o ponto baixo. Mas, eu vou trabalhar apenas o ponto baixíssimo. No último ponto, pular o ponto baixo e vim para o próximo ponto do leque. Faço outro ponto baixíssimo e inicio. Ponto baixíssimo, correntinha. Baixíssimo, correntinha. Ok? Chegando aqui da mesma forma. Você pode trabalhar a correntinha aqui no meio, ou pular direto para o próximo ponto e iniciar novamente com ponto baixíssimo e correntinha. Ok? Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira. Então, aqui está, já cheguei ao final da carreira. Trabalhei o último ponto baixíssimo sobre o último ponto alto. Depois que trabalhar o último ponto baixíssimo, eu vou alongar esse fio. Corto esse fio, puxo ele dessa forma aqui. E agora, eu venho nesse primeiro ponto baixíssimo aqui. E puxo esse fio pra trás. Ok? Dessa forma aqui. E aqui atrás, vamos abrir ele em duas partes pra arrematar, ok? Abro ele em duas partes. Introduzo a agulha aqui em um fiozinho aqui atrás. Puxo uma perninha desse fio. Então, aqui eu puxo uma perninha. E damos aqui de dois a três nozinhos. E depois, eu vou esconder aqui por dentro e cortar o excesso. E depois, também vamos arrematar o fio aqui do anel. Então, ficou dessa forma aqui, ok? Então, agora eu vou arrematar todos os fios e volto mostrando o resultado final. Então, aqui está. Então, aqui está. Esse é o resultado final do suplá. Já com o bico de acabamento. Ficou dessa forma. Já arrematei aqui todos os fios. E o resultado final foi esse aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, o seu comentário. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas, assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.